Eu gostava mais quando você tava deitada Quando eu tava deitada, tava do caralho Que ainda tava batendo na cabeça dele Jesus amado, peraí meu brother Agora a gente começou a complicar a nossa vida aqui Agora começamos a ser complicados Agora a gente começou a complicar a nossa vida aqui